Música Uma comissão especial da Câmara dos Deputados está discutindo a possibilidade de mudanças no Estatuto do Desarmamento. Se houver revogação do projeto de lei, ficará mais fácil obter o porte de arma. O tema é polêmico e divide opiniões. Hoje, o porte de arma no Brasil é permitido somente quando a pessoa comprova a necessidade do uso do armamento. Neste caso, o portador precisa registrar a arma junto ao comando do Exército e tem um prazo prévio estabelecido para o porte de arma. O projeto de lei de autoria do deputado federal Rogério Peninha, do PMDB de Santa Catarina, quer acabar com essas exigências. Pelo texto da proposta, não seria mais necessário justificar o porte de arma e a idade mínima para a compra da arma de fogo seria reduzida de 25 anos para 21 anos de idade. Representantes de entidades, movimentos e ONGs que abordam o tema pedem a rejeição do projeto. Na Assembleia Legislativa, a maioria dos parlamentares é contrária à medida. Um deles é o deputado Elia Guiar, do PSDC. Isso é uma coisa esdrúxula, a gente tem que desarmar, é todo mundo. De repente você implanta a cultura do armamento, da violência, o indivíduo tem arma em casa, qual o preparo que ele tem para ter essa arma em casa. Tem uma discussão com o vizinho, briga de dois adolescentes, de repente o cidadão vai em casa, pega, sai armado. Isso não existe. A partir desta quarta-feira, os deputados federais têm um prazo de até uma semana para apresentar sugestões ao projeto. A previsão de votação da revogação do Estatuto do Desarmamento no plenário da Câmara é dia 10 de dezembro. Para o deputado estadual Manuel Duca, do PROS, a iniciativa é válida. Ele acredita que o porte de arma traz sensação de segurança para a população, além de inibir possíveis assaltos. Portando a arma, você pode auxiliar a polícia. Não é distribuir a arma para a população. É fazer com que o cidadão possa ter acesso com facilidade a sua arma. Porque ele ajuda até a polícia. Você vê um assalto da sua frente, você fica sem poder fazer nada. Você pode promover o disparo e apugentar. Então, eu acho um absurdo esse Estatuto do Desarmamento.